Ó, vamos até um pulo até Campo Grande, lá com Gerson Vassoff, direto da CBN Campo Grande, a emissora que compõe o Grupo RCN de Comunicação, que vai trazer os destaques, né, desta manhã de quarta-feira em Campo Grande. Infelizmente, as notícias por aí não são tão boas, né, crimes em ambientes familiares. Gerson, bom dia. Exatamente, Zé, bom dia pra você, bom dia pra todos as pessoas também. A gente fez um levantamento aqui em Campo Grande, que nos últimos aí 21 dias, nós tivemos mais de 25 casos de crimes no ambiente familiar aqui em Mato Grosso do Sul, e aí envolve também a violência doméstica nesse meio. Então, crimes que envolvem a família, seja marido matando a mulher, seja irmãos envolvidos, pais. Então, sempre esses crimes que envolvem o ambiente familiar, eles têm aqui já mais de 25 casos nos últimos 21 dias em Campo Grande, viu? Então, esse é o levantamento que a gente fez. E aí, eu e a Farina preparamos uma reportagem sobre isso, e essas informações que eu vou levar pra vocês, tá? A gente conversou com uma delegada, delegada da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente aqui de Campo Grande, a Cintia Gomes Cápias, e ela disse que o crime de violência doméstica, que é esse que envolve a relação familiar, muitas vezes é de difícil identificação justamente pelo vínculo familiar entre os envolvidos. Ela falou também, ela também escreveu normalmente como esse tipo de crime inicia na família. Então, vamos supor, no caso de um casal, a delegada disse que a pessoa vai ficando mais agressiva, primeiro ali começa com xingamentos, começa com alguns desentendimentos mais acalorados, até que chega o momento que começam as agressões, e por último, infelizmente, tem casos que acabam em homicídio. Então, a pessoa acaba realmente matando o seu parceiro ou alguém de sua família. E aí, Isa, o que chama a atenção é que aqui em Campo Grande teve um caso, no último domingo, teve um caso inclusive brutal de violência doméstica, de violência envolvendo a família em Campo Grande. Um menino de 16 anos foi acusado em um bairro aqui de Campo Grande, acusado de matar a própria mãe de 52 anos com diversas facadas. O crime ocorreu durante a madrugada do domingo, e aí a equipe de polícia foi acionada na manhã do mesmo dia, e após o corpo da vítima ter sido encontrado lá dentro da casa. Eles conseguiram encontrar o menino após esse menino de apenas 16 anos, matar a mãe. De acordo com as informações policiais, ele esperou a mãe subir, foi lá e desferiu várias facadas, ele alegava que era maltratado por ela, que a mãe não o amava, então, por isso, ele resolveu cometer esse homicídio. Então, após matar a mãe, ele se escondeu em um matagal perto da residência, depois, quando ele voltou para tomar água, para tomar banho e beber água em casa, foi então quando a polícia o encontrou e conseguiu fazer essa prisão. Em depoimento, o adolescente confessou o crime, revelando que havia premeditado a morte da mãe. Segundo ele, a motivação foi acima de um sentimento de rejeição e humilhação constantes. Após o depoimento do adolescente, ainda de acordo com informações da investigação policial, durante a madrugada, o menino aguardou que a mãe do Luís, e ela desferiu mais de 20 golpes de faca em diversas partes do corpo, incluindo pescoço, tórax e cabeça. Além disso, o jovem também utilizou uma pedra e caco de vidro para machucar a vítima. Esse é um caso brutal que aconteceu aqui em Campo Grande, por isso, nós fizemos uma matéria e todos os detalhes, mas sobre violência em ambiente familiar aqui no Grosso do Sul, vão estar disponíveis também em uma matéria lá no nosso portal ICNMia7. Tchau, tchau.